Capítulo 75 – A Ressurreição Juro, pelo dia da ressurreição. E juro, pela alma que reprova a si mesma. Porventura, o homem crê que jamais reuniremos os seus ossos? Sim, porque somos capaz de restaurar as cartilagens dos seus dedos. Porém, o homem deseja praticar o mal, mesmo perante ele. Perguntam, quando acontecerá o dia da ressurreição? Responde-lhes, quando vos forem deslumbradas as vistas. E se eclipsar a lua? E o sol e a lua se juntarem? Nesse dia, o homem dirá, onde está o refúgio? Qual? Não haverá escapatória alguma. Nesse dia, se dará o comparecimento ante o teu senhor. Dia em que o homem será inteirado de tudo quanto fez e tudo quanto deixou de fazer. Mas, ainda, o homem será a evidência contra si mesmo. Ainda que apresente quantas excusas puder. Não movas a língua com respeito, ao Alcorão, para te apressares, para a sua revelação. Porque a nós incumba a sua complicação e a sua recitação. E quando tu recitarmos, segue a sua recitação. Logo, certamente, a nós compete a sua elucidação. Qual? Mas, ó humanos, preferis a vida efêmera. E desprezais a outra. No dia, haverá semblantes risonhos. Dirigindo os seus olhares para o seu senhor. E também haverá, no dia, rostos sombrios. E tu saberás que lhes sucederá uma calamidade. Sim, quando a alma lhe subir à garganta. E for dito, haverá, acaso, algum exorcista, que te livre disto. E concluirá que chegou o momento da separação. E juntará uma perna à outra. Nesse dia, será levado ao teu senhor. Porque não fez caridades, nem orou. Negou, outro sim, a verdade, e tornou-se insolente. Então, envaidecido, dirigiu-se aos seus. E hai de ti, ó homem. Mais e mais. Pensa, acaso, o homem, que será deixado ao léu? Não foi a sua origem uma gota de esperma ejaculada. Que logo se converteu em algo que se agarra, do qual Deus o criou, aperfeiçoando-lhes as formas. De qual fez dois sexos, o masculino e o feminino. Porventura, ele não será capaz de ressuscitar os mortos? De qual fez dois sexos? Obrigado.